Patriotas, aproveitar aqui mais uma vez este belíssimo cenário Todas as manhãs estou aqui, enquanto estiver aqui no Egito vou visitar aqui Que é o Mar Vermelho, é um prazer estar aqui É para mim um símbolo de fé e de liberdade Que esse mar representa a liberdade de um povo que estava cativo E por aqui eles passaram para a liberdade Para dizer para vocês o seguinte, que em todos os lugares tem pessoas boas e pessoas ruins E vocês vão acompanhar agora algumas cenas de uns policiais Que tentaram de alguma forma levar vantagem contra a minha pessoa Lá no Cairo, nas pirâmides Ele simplesmente chama as pessoas ali, as pessoas ficam assustadas E mandam subir numa pedra para fotografar Porque é a pedra ligada à pirâmide, à grande pirâmide Você sobe ali e ele fala, agora filme aí ou fotografe Quando você desce, eles cobram de você dinheiro Mas no meu caso, chegou um outro policial, não sei o que lá Que chamou a atenção dos caras E puxou-lhe as orelhas E eu aproveitei para fugir dali, machuquei no meu joelho Agora você diz assim, poxa, no Egito tem esse tipo de policial Qualquer lugar do mundo tem policiais bons e policiais ruins Basta ver que são seres humanos como você Por isso, quando um policial no Brasil faz algo de errado Não podemos, senhora Rede Globo, criticar todos os policiais Porque como vocês estão vendo, aqui no Egito, nos Estados Unidos Em Marte, onde tiver seres humanos Vai ter merda, entre aspas Portanto, respeitem a polícia militar brasileira Respeitem os soldados que dão as suas vidas Para salvar outras E se um ou outro policial errar Isso é normal Isso é normal em qualquer lugar do mundo Incluindo aqui no Egito, que tem leis severas E leis que se cumprem Pessoal, como está na pirâmide A precisão disso aí O que você tem? O que você tem? O que você tem? O Brasil é muito bom futebol. Obrigado. Eu amo o Egito. Eu amo o Egito, eu amo o Egito, eu amo o Egito, eu amo o Egito. Mandou subir aqui em cima da piranha. Ele está no chão do piranha. Ele está no chão do piranha. Eles estão ficando com o carro, eu mando lá com ele. Ele tem dinheiro, aí mandaram subir aqui. Os policiais aqui querem dinheiro. Obrigado. 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 Pois é, o cara chegou junto dos policiais e puxou-lhe as orelhas. O fiscal, a produção dele. Obrigado. 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 Fora essa Obrigado.